Música Boa noite senhoras e senhores, hoje dia 28 de dezembro de 2019 está começando mais uma edição da Hora do Rush a última edição da Hora do Rush desse ano e num visual diferente para comemorar o Réveillon estamos aqui na Orla de Santa Maria Beach e também com um convidado muito especial, não poderia ser diferente o último convidado desse ano vamos receber hoje ele que é apresentador de televisão repórter de rua e executivo dos canais ATS e estreou recentemente uma atração que foi um sucesso no estado de San Andreas estou falando de Kevin Sky Boa noite meu querido Peter Cruz eu estou honrado de estar aqui hoje com você com toda a equipe na Hora do Rush e você sabe, uma praia assim no final de ano é maravilhosa pena que o clima não é dos melhores mas o que importa é que eu estou bem tranquilo e esse programa aqui vai ser muito bacana Kevin, você estreou como apresentador no sábado passado nos canais ATS apresentando o MyTrashCar que foi um estouro de audiência só que a gente sabe que você era há muito tempo repórter de rua como foi pra você virar chave entre essas reportagens jornalísticas para um programa de entretenimento capitaneado por você? eu vou te falar Peter a diferença não é muito grande pra te falar a verdade a reportagem é muito mais difícil por conta que você tem que fazer tudo lá na hora e também conta muito com o improviso diferente do programa gravado que se algo não sair bem é só fazer outro take outra vez e tá tudo certo os caras lá da edição eles dão um jeito nisso a gente sabe que você é o principal repórter do ATS sempre tá na rua fazendo as coberturas mas assim, já houve alguma situação que dificultou o seu trabalho? alguém já tentou impedir você de cobrir? te ameaçou? tentou evitar que a imprensa fizesse o seu devido trabalho? ó, eu vou te falar só semana passada eu levei um soco na cara de um de um morador de Islewood enquanto eu cobri uma perseguição policial teve outra vez também que um promotor de justiça que eu prefiro não citar o nome tentou até mesmo me censurar sem mais nem menos mas você sabe Peter faz parte do serviço não adianta eu me estressar com esse tipo de coisa porque, querendo ou não eu tô sujeito a tudo isso vamos a um rápido intervalo comercial, hein? não saia daí eu quero uma rosquinha me arrumem uma rosquinha mas eu quero do jean stick ring e quem não me trouxer morrerá eu quero um eu quero um E no próximo episódio As irmãs Westwood Primas das Lagerfelds Chegarão no interior com o intuito de domá-la a Santos Será que as queridinhas de Vinewood Irão se assustar com as esporas Os chapéus e o country? Não percam no próximo episódio Aqui na ATS E no próximo episódio Voltamos senhoras e senhores Com mais uma edição do Hora do Rush Aqui com o Kevin Skye Já tomamos um café do Jim Stick nesse intervalo Desde a estreia do MyTrashCar Já mudou o modo como a população te aborda? Convenhamos, você deixou de ser o repórter de rua E passou a ser um apresentador De um carro-chefe de fim de semana Que reforma carros de pessoas Essa relação entre você E os cidadãos de Los Santos Evidentemente deve ter mudado, não? É, mudou bastante Peter No mesmo dia da estreia Eu fui abordado por muitas pessoas Elogiando o programa Pedindo autógrafos, fotos E isso é muito bacana, sabe? Ser reconhecido pelo seu trabalho Que não é fácil, né? Dá uma baita canseira Produzir esse tipo de show Você sabe como é E ver o pessoal interagindo com você É gratificante Eu fico muito feliz Kevin, o ETS anunciou recentemente alterações Com você assumindo a direção executiva do Canal 10 Não mais só o entretenimento Mas toda a direção executiva Com o Daniel Garfo sendo enviado para a Dalton Pictures Quais são os planos do canal para o futuro? Olha, felizmente a América Mídia & Broadcasting Fechou com a Harrison Entertainment de Sanfiero E agora está inaugurando o estúdio aqui em Los Santos No bairro de Dalton O famigerado Dalton Pictures Que será administrado por ninguém mais Ninguém menos que Daniel Garfo Que é o cara sensacional Com certeza vai fazer produções gigantes Inclusive já vai lançar em breve o filme, né? O preço que se paga E quem ainda não viu o trailer Vai lá ver porque está simplesmente sensacional É uma obra-prima E, bom, com isso eu fiquei na frente da ETS E basicamente minha ideia para a empresa É manter sua consistência o máximo possível Pelo maior tempo possível Se eu pudesse dizer uma palavra para descrever O que vai ser da ETS daqui para frente A palavra seria sólido Quero agradecer imensamente a sua audiência Telespectador E quero também agradecer a presença de Kevin Sky Foi uma honra imensa recebê-lo No último Hora do Rush do ano E eu só posso desejar Que 2020 seja de muita paz De muito sucesso De muita prosperidade Para todos nós Certamente 2020 será o nosso ano Agradeço demais A equipe Pelo trabalho excelente E desempenhado Aqui em 2019 E a gente se vê Em breve Muito em breve Semana que vem Com mais uma edição Do Hora do Rush Agora eu e o Kevin Vamos curtir aqui Essa aula maravilhosa De Santa Maria Obrigado, gente Boa noite Valeu, valeu Valeu, pessoal Boa noite 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 Boa noite